Galera, hoje eu venho trazer uma fofoca pra vocês. Mas calma, não é qualquer fofoca. Essa é uma fofoca histórica, então pode estar liberado. Sim, é verdade. Napoleão Bonaparte não permitiu que um membro da Igreja Católica, o Papa, colocasse sua coroa durante a cerimônia de coroação como imperador em 1804. Vou explicar pra vocês tudo direitinho. Acontece que na época era uma tradição o Papa coroar os reis por conta do direito divino, lembram? Onde eles acreditavam que os monarcas eram escolhidos por Deus para governar. E aí, pra tal cerimônia, Napoleão havia convidado o Papa Pio VII pra presidir a cerimônia. O Papa viajou de Roma pra França, gente. Porém, antes de chegar em Paris, ele foi capturado pelas tropas napoleônicas. Acontece que Napoleão tinha ambições de expandir seu poder e influência, inclusive na área religiosa. E ele vai fazer uma série de exigências ao Papa, com a finalidade de afirmar sua supremacia sobre a Igreja. O Papa resistiu a essas demandas, pois ele acreditava na separação entre Igreja e Estado. E ele não queria ceder completamente ao controle de Napoleão. Após longas negociações e tensões, o acordo entre Napoleão e o Papa não foi alcançado. Então, durante a cerimônia, Napoleão literalmente tomou a coroa das mãos de um dos cardeais presentes e a colocou em sua própria cabeça, em um gesto simbólico que reforçava sua autoridade e independência em relação à Igreja Católica. A ação de Napoleão também foi interpretada como uma demonstração de sua visão secularista e nacionalista da França, em contraste com a visão tradicional da monarquia, em que a coroa era vista como símbolo divino. Esse gesto de Napoleão foi bastante controverso e gerou críticas de vários setores da sociedade francesa e europeia, incluindo dos membros da Igreja Católica. No entanto, para muitos de seus seguidores e admiradores, a coroação foi vista como marco importante na consolidação do poder de Napoleão e na expansão da sua influência francesa na Europa. E aí, você sabia desse fato? Deixa aqui seu comentário. Aproveita, já curte e se inscreva no canal para saber mais fofocas históricas como essa.